Ainda não tem um skin pro seu console, mano, compra uma na Pop Art Skins Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel e vamos com mais um vídeo Galera, hoje eu separei personagens de videogames made in Brasil Isso mesmo, só os Rue Rue BR Esses personagens foram escolhidos por mim e eu tentei ser o menos previsível possível Então nada de banca aqui, beleza? E se vocês gostarem desse vídeo, claro, a continuação dele vai ser a partir dos comentários de vocês, fechou? Então é isso, deixem aquele like monstruoso no início do vídeo pra ajudar na divulgação E sem mais, bora lá! Começando com os brasileiros do GTA 4 É amigo, se você não sabia, nesse jogo tem BR Eu não sei o que a Rockstar Games acha dos brasileiros Mas dá pra você ter uma boa noção caso esbarre um brasileiro dentro do jogo Olha só a maneira que ele vai te tratar Mas caso você aponte o berro pra ele, a Valentia vai embora em poucos segundos Tá maluco? Tá maluco? Sorry about this Agente Mila do jogo Psychonauts Psychonauts não é um jogo tão popular assim Mas todo mundo que eu conheço que jogou, não fala mal dele Muito pelo contrário Mila faz parte de um grupo de agentes secretos que tem habilidades psíquicas Ela mesmo consegue levitar E como uma boa brasileira, gosta muito de dançar E uma coisa bem foda e sinistra que envolve a personagem brasileira É que quando ela era mais nova, Mila tomava conta de um orfanato Que acabou pegando fogo enquanto ela fazia compras E esse incêndio acabou matando todas as crianças que estavam lá E ela vive com essa culpa até hoje E quem aí acompanha a série de easter egg Está ligado que você consegue achar esse pensamento de Mila Que ela tanto tenta esconder E mano, é bem sinistro Porque você escuta até as crianças pedindo socorro pra ela Cara, tenso Carlos Oliveira Resident Evil Carlos é um mercenário contratado pela Umbrella Para resgatar possíveis sobreviventes E dar um fim a qualquer coisa que possa associar a Umbrella Ao que está acontecendo em Recon City Só que o nosso querido E entre aspas BR Já já eu explico isso Acaba conhecendo o Jill E as coisas mudam Ele fica tão afeiçoado a Jill Que até salva ela criando uma vacina para o T-Virus E foi um dos poucos associados a Umbrella Que tentou fazer algo diferente Tipo, se redimir Para tudo Eu acho que vocês devem estar com o comentário afiado aí Então, por favor Não comentem isso Agora vamos com um fato interessante Que acredito eu que muitos de vocês não saibam ainda A Capcom nunca se pronunciou sobre a nacionalidade de Carlos O que se sabe sobre Carlos É que ele nasceu na América Latina É descendente de índios E também era membro de uma guerrilha comunista Que operava por essas bandas É só isso que se sabe dele Então nós, brasileiros Adotamos o Carlos Como um BR Mas nada nunca foi provado E para aqueles que vão comentar Que os Cavaleiros do Zodíaco É um anime E não um jogo Cara, se tem um jogo do anime E nesse jogo tem um personagem BR Então é claro que ele está apto Para participar desse vídeo Por que não? Agora a pergunta Quem que é o BR desse jogo? Claro, se você é fã do anime Já respondeu alguns segundos atrás Mas para quem não sabe O único personagem brasileiro De Os Cavaleiros do Zodíaco A Alma dos Soldados É um Cavaleiro de Ouro Olha só a moral que nós tem E ele é o folgado Aldebaran de Touro Para ser sincero Aldebaran de Touro nunca foi um dos meus personagens favoritos Até eu descobri que ele era dessas bandas Aí sim eu comecei a gostar muito mais dele E se você me perguntar o porquê Mano, o mundo vê o Brasil quase sempre com os mesmos olhos Quando não colocam um bicho para representar o Brasil Como se todo mundo aqui curtisse isso Colocam alguém que sabe lutar capoeira Eu não estou falando que o Ed é zoado Mano, ele é muito foda Mas o Brasil tem os maiores nomes do MMA Mano, só lenda na parada Que facilmente poderiam servir de inspiração Para qualquer lutador Ou em qualquer jogo de luta que exista E olha só que eu nem entrei em favelas e amazonas E onde é que eu quero chegar com isso? Galera, é o seguinte O Aldebaran de Touro É um BR que está entre os cavaleiros mais fortes que tem no jogo Jogo que veio de um anime supremo Ele não luta capoeira Ele não é um bicho Ele não joga futebol E isso tira da lista que eu citei agora há pouco Aldebaran é foda Porque ele é foda Pronto, acabou Agora vamos com uma sequência de três personagens Em dois jogos diferentes Dois deles são brasileiros de fato E um há quem acredite Então vamos lá? Começando com a exagerada Laura Street Fighter V Que não tinha entrado em nenhuma polêmica Até a Capcom anunciar sua roupa alternativa É claro que depois dessas roupas curtas serem divulgadas Muitas pessoas acusaram a Capcom de hipersexualização da brasileira E sem esticar muito o assunto A Capcom pra se defender disso Usou outras personagens do jogo que também tem roupas curtas E acreditem se quiser Até o Zangief entrou na conversa, cara Ai, deixa quieto Vale lembrar que no final de 2015 A Capcom retirou uma animação da Mika Onde ela dava um tapinha na bunda Antes de um especial Isso porque acusaram a Capcom de apelo sexual E aí, o que você acha disso? Exagerou um pouco? Não exagerou? Comenta aí embaixo Bandeiras é um novo personagem BR jogável na KOF 14 Ele sempre foi fascinado por ninjas Cresceu treinando E tem muito orgulho das habilidades que possui Só que o coitado é chamado de falso ninja pela grandiosa Mai Eu não tenho muito pra falar dele Mas se eu pudesse eu faria um pedido Cara, dá uns pega na Mai Porque aquele Andy é muito bosta Agora a Leona Que assim como o Carlos de Resident Evil Ninguém sabe ao certo a sua origem Só que foi encontrada aqui no Brasil quando pequena Um dos maiores sonhos da Leona É encontrar os seus pais vivos E isso vai ser uma coisa bem difícil Já que é bem provável que ela mesma tenha os matado É o seguinte galera A Leona tem o sangue Orochi no corpo E quando ela fica possuída por ele, cara Ela não sabe o que faz E vira e mexe ela tem flashbacks Onde a família está morta e ela está cheia de sangue Provavelmente foi isso que aconteceu Ela matou os próprios pais E assim como o Carlos A Leona foi adotada pelos brasileiros como brasileira Mesmo sem alguém ter a certeza disso E pra fechar Rivals Goals do Playstation 1 Cara, esse jogo é muito louco Mas muito mesmo Fazia tanto tempo que eu não jogava Que eu tinha até esquecido da existência dele Eu me diverti muito com esse jogo Na minha época de Play 1 E sim, temos um personagem em BR E esse aqui é um brasileiro nato Usa até o uniforme de goleiro, cara E o legal é que os golpes dele Fazem referências a jogadas de futebol Ó, se liga Então é isso galera Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal E de coração eu espero que vocês tenham gostado Então, like aí Compartilhe com seus amigos E claro, se inscreva no canal Se for novato aqui Olha aí só Eu escolhi alguns amigos lá do Facebook pessoal Então se você quiser me adicionar Corre lá que tem um monte de vaga Beleza? Tô te esperando E claro, se quiser trocar uma ideia O Twitter ainda e sempre vai ser o melhor lugar Beleza? Esse vídeo que tá passando aí no fundo Vai ao ar dia 19 Galera, dia 19, 7 horas da noite Eu quero todo mundo assistindo Que é a entrevista que eu fiz com a dubladora Da Ellie de The Last of Us Então, por favor Dia 19 eu tenho um encontro com vocês Galera, na descrição desse vídeo Tem o link do canal da Luisa É muito importante que vocês se inscrevam Porque no dia 19 Junto com o meu vídeo No canal dela vai sair uma gameplay Onde ela jogou com a Ellie Tá ligado? Ela jogou The Last of Us Coisa que ela nunca tinha feito antes Mesmo sendo a dubladora oficial da Ellie Tá ligado? Tipo, vai entender Foi uma experiência muito bacana Então, se inscrevam no canal dela É o link que tá na descrição dos primeiros Beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo Vai ser a primeira vez Eu trouxe um videogame especialmente Pra mim prestar Pra eu conseguir jogar Eu vim com um videogame Pra ela jogar Até eu cheguei aqui Eu perguntei Meu, fala a verdade Você não jogou? Ela falou Não joguei, cara Não joguei então Ela Tudo bem, gente Foi só uma queda É, caiu, beleza Continua a gente pariu